Como na pergunta 37 eu respondi quais são os desafios para o primeiro nível gerencial, me perguntaram quais seriam os principais pontos de atenção para quem está fazendo a segunda passagem, deixando de liderar os outros e começando a gerenciar gerentes. Aqui, gente, os gerentes devem trabalhar exclusivamente na gestão. Antes ainda havia algumas contribuições técnicas, mas agora você precisa abrir mão disso e se dedicar somente à gestão. Suas atribuições agora são selecionar os gerentes de primeiro nível, tomando muito cuidado com os excelentes técnicos que não necessariamente serão bons gestores. Precisa garantir que eles estejam cumprindo o papel deles, ou seja, checar se eles estão selecionando bem os colaboradores, gerenciando desempenho e dando feedback, se eles conseguem trabalhar bem com as outras unidades e se eles produzem resultados com a equipe. Você também tem que garantir que as unidades que estão subordinadas a você estejam integradas. Isso quer dizer administrar as fronteiras entre elas. Você tem que garantir que não haja sobreposição, mas também que não tenha isolamento. Você tem que distribuir recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal. E o desafio aqui é equilibrar as necessidades de cada uma das unidades sem perder de vista o todo organizacional. E você vai ter que ter muito diálogo com o seu gestor funcional, que é o próximo nível. Conversar sobre estratégia, direcionamentos da empresa, prioridades, problemas organizacionais. E esse diálogo é fundamental, senão você acaba se alinhando com o nível de baixo, com a sua equipe de gestores. Afinal, é de lá que você veio e é com eles que você tem mais conexão emocional, mais ligação. Enfim, você agora é o tático e é o principal elo de ligação entre o operacional de primeira linha e o nível mais estratégico da organização. Obrigado. Obrigado.